Não se deve deitar com o marido na véspera de um grande ritual. Nasce um filho demônio. Ah, é papada, tia. Súria! Súria! Súria, a Mitá está te esperando com o Gopal lá fora. Espera, sogra! Onde é que ela está? A mamadinha entrou no banheiro e ela estava chorando. Chorando por quem vai ao médico. As mulheres gostam de chorar. Aê, onde está a Súria? Assim nós vamos perder a hora da consulta. Tique, tique, calma, lá já vai. Diga a Durga para ficar lá fora com uma vasilha de leite. Vocês precisam ver uma coisa muito auspiciosa hoje quando saírem de casa. Aê, aê. Durga! Súria! Durga! Súria! Durga! Súria! Durga! 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 Durga, o carro está esperando! Espera, sogra. Espera! Súria! Súria, o caco está esperando! Senhora, já estou indo pegar o leite. Jair, Jair! Súria! O neném caiu, sogra. Caiu todinho. Perdi meu filhinho, perdi. Súria! Que brilho! Daco, veja, veja. Daco, essa cor, essa cor vai acender os seus olhos. Que que é? Até parece que o tecelão estava sonhando com a cor da sua pele, quando teceu esse brocado. Saíbe! Saíbe! Veja, pegue, pegue, pegue. Nenhuma pétala é tão macia quanto esse brocado. Arriba, guadice! Ravi, Ravi, Ravi! Meu filho vai continuar atendendo. Quer ver outros brocados? Atende, cliente. Eu tenho que ver aqui. Veja se quer ver outros brocados macios. Atende, atende. O que está acontecendo? Eu não consigo nem vender meu tecido sossegado porque você fica gritando, gritando como se fosse um pato selvagem. O que foi? É melhor sair e voltar para casa. E voltar para casa? Por quê? Baguando, Kenny. O que foi que aconteceu na minha casa? Filho homem que Krishna disse que vinha foi embora. Ah, bora. Perdeu, Súria. Se os deuses quiseram levar, o que se pode fazer? Eles dão, eles tiram. Onde é que está a mitada? Foi rezar no templo. Ai, dá com o marido. Veja o que aconteceu. Luz dos meus olhos, alegria da minha casa. Não, 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 assim não. Não chore. Não chore. Não chore mais. Seu sogro vai lhe dar um presente muito bonito. Ah, é baba. O filho homem não viu o mundo, mas começou a crescer dentro de você, não começou? Eu devia ter pendurado mais bercinhos no templo. Pendurei poucos. Os deuses mandaram a criança, mas não mandaram a inteira. Fiquei. Eu me consolo por saber que pelo menos eu não tenho defeito. Nem a mitada. Tique, 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 tique. Isso que você tem que pensar, Krishna vai lhe dar um outro filho homem. Hein? Krishna. Pronto. Não quero que você chore mais. Eu quero ver você como você é. Esguia, né? Levante esses ombros. Que era você esguia. Como a haste da lótus. Isso. Arya. Arya. Tchau, Lodian. Vou dar minha mala para o carro. Eu te pedi um ano, mãe. Só um ano. Eu não espero mais um jeito. Em mais uma hora. Nós vamos de vez. Eu não me separo mais de você. Você não entende. Eu estou fazendo isso por nós, Maia. Não é por mim, é por nós dois. John. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você crê? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, mãe. E vai se dedicar. Vai se dedicar comigo do lado. John, eu não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai ter cidadão dos dias e das noites para montar o seu negócio. Sai, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar, mas espero junto de você, não longe. Maia, você não sabe o que diz. É assim que vai ser. Marri, não, mãe. Não. Mesmo você não se importe de ficar sozinha, eu vou me importar. Eu não posso tirar você daqui, do seu povo, da sua família, da sua vida, para deixar você jogada como uma folha no vento, em uma terra estranha, onde você não conhece ninguém. Você já me deixou longe da minha família. Você já me deixou longe do meu povo. Longe dos meus costumes, das leis sagradas, de tudo o que eu aprendi. Agora eu não tenho mais ninguém, John, eu só tenho você. Não. Você me fez estar nas costas para o mundo e agora está me abandonando, John. Não diga isso, Maia. Não diga isso. Eu nunca vou abandonar você. Nunca. Eu amo você, Maia. Entenda. Eu amo você. Você ama muito mais o dinheiro e o poder que seu trabalho pode te trazer. Você não vai me entender nunca. Você já tem uma casta, Maia. Você já tem um lugar no mundo, as pessoas respeitam você. Você nunca vai entender o que é ser uma poeira, Maia. Eu também me tornei uma poeira. E não foi pela vontade dos deuses. Eu me tornei uma poeira por amor a você. Por você. Eu escolhi me tornar uma poeira, John. Você sabe que se você não me levar agora, nós vamos nos perder. John, nós vamos nos perder para sempre. Só se você quiser, Maia. Você pode acabar com esse casamento agora. Diga que eu não suporto esse noivo. Diga que ele não vai ser infeliz com ele. Não precisa falar de mim. Diga que vai ser infeliz. Diga que prefere se atirar no poço e se casar com ele. O Sr. Badri não vai brigar você a se casar se você disser tudo isso. Eu vou telefonar para você todo dia. Eu vou escrever para você todo dia, Maia. Você vai estar lá. Junto comigo. Todas as horas e todos os momentos, Maia. Maia, John. Deixe que eu conheça você. Deixe para o melhor dia que eu te vi. Você sempre esteve aqui. Comigo. No meu coração. Na minha pele. No meu pesamento, Maia. Sempre. Não me deixe, John. Sempre. 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 É tudo o que eu te penso. É só um, Maia. Eu te prometo. Aconteça o que acontecer. Tristeza como estiver a minha vida nos Estados Unidos. Eu largo tudo. Eu largo tudo. E volto para pegar você. Eu juro, eu juro que... Nunca mais nada vai separar você de mim. Nada. Nunca mais. Nunca mais. Eu prometo. Eu juro. O Lord Ganesha, Maia. Daqui uma ano. Eu estou de volta. Eu prometo. Eu preciso ir agora. Senão, eu não vou nunca mais. Eu amo você. Nunca esqueça disso. Eu amo você. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se vocês te dar, não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor que te faça feliz Mãe... 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 Eu me condeno diante dos deuses Eu fecho para mim as portas do paraíso Mas o que eu posso fazer? Eu sou humana também É minha filha Mãe... 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 Segochi mandou fechar a loja, é caso de morte Alguma notícia triste deve ter chegado da nossa casa Eu não ouvi nada, meu soco Comal... Comal, você se lembra? Comal, eu estou falando com você Sim, Balin Seu Balin está falando, você não presta atenção? É, eu estava olhando um tecido bonito que passou pensando Onde eu podia arrumar um bonito para enfeitar você, minha mãe Mãe... E você fica olhando para o tecido Mamãe... Eu sou muito infeliz, mamãe Foi Shiva Foi Laksmi Foi Ganesha Eu gritei por todos os deuses para eles segurarem você Eles seguraram Não deixaram você jogar sua vida ao vento Por que o Balin fez isso comigo, mamãe? Porque... Porque ele é um Dalit Sua alma ainda não cresceu, Maia Ele ainda precisa voltar muitas vezes à roda das encarnações Ele jurava tanto que me amava Era tudo mentira, mami Amava Nunca houve amor entre vocês Desde a primeira vez que eu ouvi, Barroa Desde a primeira vez que eu ouvi Maia A gente não ama com os olhos, filha Com os olhos a gente deseja O amor vem com a convivência O amor se constrói depois de um casamento Como se constrói a casa onde se vai morar Eu troquei tudo por ele Ele não trocou nada por mim Nada Filha Levante a cabeça Segue essas lágrimas Ninguém precisa saber o que aconteceu aqui, Maia Eu vou levar você ao templo para você se purificar Você vai esquecer todas essas lembranças, todos esses pensamentos É tudo que eu quero Esquecer, Maia Assim como você não vai levar roupas, nem objetos Não vai levar nada que lembre a sua vida passada Nem lembranças, nem pensamentos Fique, nada Fique... No canto Ai... Fique... 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 Eu vou com planos fugir Desde nunca, baby Vamos fugir Tô cansada e me espera E você me carrega Gostinha Você tá bem? Tá bem? Tô... Tô ótima O mar tá um pouquinho mau né? Muito Eu fiquei pensando em umas coisas lá da faculdade Um trabalho que eu tinha que fazer lá da faculdade e aí eu esqueci o tempo Acho que eu tenho que ir embora Acho melhor a gente ir embora É, é, é Eu tenho que estudar Eu vou falar isso também Acho que não me encher, né? Eu tenho que estudar também E eu... Vamos? Vamos Vamos fugir Vamos fugir Veste lugar Vamos fugir Tônia 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 Eu te levo Não, não, não precisa não Você tá... Você vai estudar e eu pego... Pega um táxi aqui Tônia Nossa, gente, como o tempo do mundo tá mudando, né? Ah, é impressionante Às vezes faz frio, onde fazia frio, agora faz calor, onde fazia frio e... A gente... A gente... A gente já não sabe mais que eu vou pausar E o tempo... Muda de repente É... Ao mesmo tempo, às vezes eu fico pensando, acho que o mundo vai acabar mesmo, sabe? Como a Deise fala que vai A Deise é minha vizinha A Deise foi pra Índia e voltou... Voltou hinduísta, assim, sabe? Cheia de... As teses, né? Uma das coisas que ela fala muito é que o... O homem vai acabar até Por que que o Apache está tão alegre, meu Deus? Porque é que ele devia estar trito, ó? Ah, Anusha está dançando, lá ajo vai se casar. Amanhã é o dia do jejum de Carvajal. E ele vai fazer o jejum para que os deuses deem ao Apache vida longa. Por que é que ele devia estar triste, ó? Não sei, não sei. Por causa do seu M-Commerce, ó? Que que é? Ah, está... está demorando, né? O trem deve ter atrasado, Baldi. Não demora, está entrando por aquela porta. Se acalme. Anusha! Marido Suniedi, como uma salmoça está tão saborosa, acabei de fazer. Mary, não tenho fome. Então eu vou buscar uma ralva. Eu sei que você nunca recusa. Marido Suniedi, você está me olhando por quê? Nem, eu não estou olhando, sogra. Eu vou levar o tchai para a mãe. Bebe! Aqui está, marido, ralva. Veja, eu sei que você vai... Mas o que é que você está fazendo? O que eu posso fazer? Se a minha esposa agora decide quando o meu comércio fecha e quando o meu comércio abre, eu prego os botões que ela devia pregar. Romal? Romal! Tchunuma-me. Romal, veja o que seu Baldi está fazendo comigo. Baldi! Eu estou humilhado. O que eu vou dizer para os meus comerciantes vizinhos amanhã e para os meus clientes? Porque todos eles viram que eu fechei o meu comércio. Deve ter achado que morreu alguém na minha família. Já? Ih, não rolou? Não era essa a intenção mesmo? Tem certeza? Por quê, hein? Eu estou com cara de decepcionada. Quer saber? Ah, é. Estou mesmo. Mas existem mil razões para a gente se decepcionar com as pessoas. Nossa, cara. O que foi? O que aconteceu? Nada. Nada. Sabe o que é? Eu estava aqui pensando que tem gente que não pensa nos outros. Só em si mesmo. No seu prazer imediato. Foi o caso de hoje? Foi exatamente o caso de hoje. Bom, deixo eu ir lá no quarto, trocar de bolsa, porque senão amanhã eu acordo sem a bolsa arrumada, aí eu faço uma confusão e esqueço tudo. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Como é que foi lá no centro hoje, hein? Foi tudo tranquilo. Ah, que bom. O que é isso? É caixa bonita. Uma joia. Um diamante. Cafazeste. Como é que ele foi botar isso dentro da minha bolsa e eu não vi? Foi o Raja. Claro que foi, né? Claro que foi. E agora não dá mais para esconder. Ele queria que eu te entregasse. Pronto, está entregue. Noivo não dá uma aliança para a noiva que vocês fazem aqui. Dá uma joia. Mais bonita que ele puder. Eu sei. Mangala Sutra. Não. Mangala Sutra é um colar que significa o compromisso do casamento. A joia significa o amor do noivo. Qual é a joia que você vai me dar? Safira. Parece com você. Toda vez que eu vejo uma sua filha, eu me lembro de você. Duda. Duda. Você está me ouvindo? O que? Não guarda isso. Vende essa joia. Se o Raja tiver que sair da sua vida, que saia por inteiro. Esse negócio de ficar deixando rastro, os pedaços dele aqui e ali. Minha amiga, isso é tortura chinesa. O que foi que ele disse? Nada que já não tenha dito a você. Bom, eu não dei muita abertura para ele ficar falando daquela história de novo, não é? Olha, ele falou da viagem, dos negócios. Agora, em nenhum momento ele deixou claro que quer voltar para você. Em nenhum momento. Ele... Ele já se casou? Ah, não sei. Não perguntei, né, Duda? Olha, vamos ser práticas. Vamos vender essa joia e comprar um carro para você? É do que você está precisando. Ah, vai guardar para quê? Para ficar olhando, lembrando, velando a perda. Se você quiser virar essa página da tua vida, vende essa joia. Tudo que eu mais quero nessa vida é virar essa página, Kiara. Tudo. Toma. Vende para mim. Pode vender. Por favor. E não se fala mais nisso, ok? Para quem bem viveu o amor Tuas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É sobre uma atitude que, olha, na vida Às vezes nós tomamos atitudes que passamos a vida inteira Sem saber por que nós tomamos O que foi? Me ajuda aqui Me ajuda aqui para você entrar na cadeira Um pouco enquanto eu me mexo Cuidado Tudo bem, tudo bem Pode falar, pode falar, fala É sobre uma atitude que eu tomei Que Eu não me perdoo Por ter Ramiro Você não precisa se desculpar comigo Você extrapolou Eu extrapolei também Isso aqui é Exatamente Por isso que nós somos irmãos Nós somos irmãos Foi muito bom A gente ter se lembrado disso enquanto é tempo É Exatamente sobre isso que eu quero falar com você É por isso que eu não me perdoo Raul, eu sempre fui um cara precipitado Você sabe disso, Raul Sempre, né? Eu tenho muitos defeitos Muitos deles Mas talvez esse seja o pior que eu tenha Fazer as coisas sem pensar antes E talvez até sem pensar nas consequências depois Lembra quando a gente era garoto? Você brigava com o papai Arrumava uma mochila E anunciava cheio de pose que estava saindo de casa Mesmo sem ter pra onde ir Pois é Eu morria de admiração por você, Ramiro E nunca tinha coragem de fazer minha mochila também Ah, Ramiro O que é que pode ser mais forte do que esses laços de sangue? Do que essa convivência Essa convivência de irmãos Você é meu irmão Você é meu irmão Pois é E eu Eu Fala 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 O que? Ramiro Ramiro, vem cá, Ramiro Fala aí Ramiro E então? Contou ele? Não tive coragem, papai Volte e conte Ele precisa saber por você, não é? Eu não consigo Eu não consigo falar, papai Você tem coragem pra tudo? Menos pra lidar com situações que envolvam emoção, não é isso? Pra que que você fez, então? Algum problema, seu cabelo? Não, 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 é assunto de família Não se preocupe Com licença Por isso eu vou ter que afastar Eu vou embora, papai Não, agora é sério, Ivone Agora eu sei que é Ah, Silvia Não, agora acabou Acabou Sabe quando a pessoa fala Sem gritar Sem se estressar Sabe quando um assunto Tá tão Resolvido Já dentro de você Que você consegue falar Com a maior calma Do mundo Acabou Acabou Agora eu sei que acabou Não se precipita Nem tudo que se diz Se escreve Ainda mais em crise de casamento Mas não tem mais crise, Ivone É isso que eu tô querendo te dizer Alô É da casa do senhor Cadore, sim É a esposa do senhor Raul Cadore Delegado? Alguma novidade? Outro interrogatório? Confrontou com quem? Que foi? Não, entendi Eu entendi Não pode deixar que eu digo pra ele Tá bom, obrigada O que foi, Silvia? Sabe quem tá envolvido Nessa história do assalto? O Dario Meu Deus do céu O Dario Uma pessoa aqui dentro de casa